Boa tarde, o Ministro do Interior da Guiné-Bissau expulsou das forças de segurança os três elementos envolvidos na tortura e humilhação de três jovens em Bafatá, no leste do país. Numa nota de imprensa assinada por Boche Kandé, lê-se que, em conformidade com a nota de informação sobre o ocorrido na região de Bafatá, que culminou com uma prática desumana e cruel pelos agentes da Guarda Nacional contra Cidadãos, o Ministro de Estado do Interior e da Ordem Pública decide expulsar imediatamente os autores dessa prática bárbara. Os agentes expulsos são Augusto Carlos Kenin, Alfredo Kó e Úmaro Nankó, todos pertencentes ao corpo da Guarda Nacional. Na segunda-feira, três jovens de Bafatá foram humilhados e torturados por elementos das forças de segurança por estarem a preparar um protesto contra a falta de energia elétrica daquela cidade guineense. Várias organizações da sociedade civil guineense, entre os quais a Liga dos Direitos Humanos e o Conselho Nacional, condenaram a atuação dos elementos das forças de segurança e exigiram rápidas medidas das autoridades. O vice-presidente da Liga guineense dos Direitos Humanos explicou que a manifestação estava a ser planeada por um grupo de jovens, no sentido de chamar a atenção sobre a má gerência da central elétrica da região de Bafatá. Mas o plano acabou em espancamento e humilhação pública. Mais uma vez estamos perante a violação grosseira dos direitos humanos. Imagina apanhar um grupo de cidadãos que estão a manifestar a forma de chamar a atenção ao governo de que devem melhorar certos aspectos da governação. E quando essas pessoas estão a manifestar, a velha técnica de amedrontar as pessoas, perseguir as pessoas, humilhar as pessoas, foi mais ou menos o que aconteceu. Essas pessoas foram humilhadas. Na cidade de Bafatá, a segunda maior região da zona leste do país, tem sido recorrente, nos últimos três meses, as intervenções dos agentes de segurança contra a população. Para o Conselho Nacional da Juventude, o recente acontecimento é um ato criminoso e exige a instauração do processo disciplinar. Repudiamos esse ato de violência que foi para esses jovens, mas independentemente disso, exigimos também que seja instaurar um processo disciplinar a esses agentes e que as autoridades tomem medidas urgentes para pôr fim a essa violação. Segundo a líder da Juventude da Cplp e também presidente da CNJ, os jovens já foram libertados da prisão, mas um deles voltou a denunciar a perseguição dos policiais. Dizem que ele é o mentor por essa manifestação que ia ter lugar na região de Bafatá, mas as nossas autoridades disseram que vão apurar responsabilidades. Contactado pela RTP África, o comissário-geral da Polícia da Ordem Pública diz que só vai pronunciar publicamente sobre o ocorrido após ter em mãos o relatório do acontecimento.